Para o emagrecimento, a quantidade é mais importante que a qualidade. Um grande erro que as pessoas tentam fazer no processo dietético, principalmente no início, é fazer tudo perfeito. Não come nada do que gosta, quer comer 100% limpo e treinar todo dia. Vai dar merda. Não é sustentável. Nunca fez isso a vida inteira? Nunca fez e não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Entende? Qual é a grande sacada? Cara, vou... Uma cliente chegou para mim hoje. Esse seu treino vai me emagrecer? Eu disse não, mas ele vai te fazer fazer o treino que vai te emagrecer. Sacou a parada? Então, tudo é um processo. Tudo é uma construção. E a pessoa, pô, ela não engordou 20kg de ontem para hoje. Ela não vai perder de hoje para amanhã. Ela tem que ter essa consciência também. Ah, mas eu não gosto de comer saladas, nem legumes, nem frutas, nem gosto de treinar. Você tem 3 anos de idade, então. Você é adulto, pô. Tem coisa que você tem que fazer, porque tem que fazer, velho. Tem que ser feio, sacou? Eu vi uma parada falando também do... Bem nesse sentido, assim, de remédio. Ah, o cara toma remédio para emagrecer, mas não quer comer para emagrecer. Pô, remédio não é para emagrecer, para outra coisa, tá ligado? Cara, é muito louco isso, porque as pessoas, isso fisiologicamente e antropologicamente falando. Como eu expliquei antes, nosso cérebro foi feito para economizar energia. Então, quando você quer mudar, por exemplo, eu abri uma vez uma palestra, eu produzi e abri uma palestra de Mário Sérgio Cortella, né? Como eu estava produzindo, eu me botei para abrir. Foda-se, meritocracia nenhuma. A regra é minha, eu não vou fazer isso aqui, eu não fui lá, eu vi a palestra de Cortella, dane-se quem achar ruim, o refleto é meu, quem quiser ir embora, vá. E aí abri a palestra dele, teve um negócio muito doido também, vou falar, não tem nada a ver, mas vou falar. E aí no bastidor, depois da palestra, eu falei, Cortella, semana que vem, tô indo dar uma palestra lá em Recife, a Monja Coen vai estar junto. Aí ele disse, maior cheiradora de pó que eu já vi na vida. E aí eu travei esperando ele rir, ele não riu. Só que, mano, isso tem no livro dela. Ela conta isso. Então assim, quantas coisas passam desapercebidas na vida da gente, porque a gente idealiza alguma coisa. Trazendo isso para o emagrecimento, a gente idealiza uma parada que a gente não consegue cumprir. A gente não consegue levar para frente, sacou? As pessoas querem resultados rápidos, sem esforço. Para para ver quanta gente vendendo como ficar milionário na internet, com o celular da sua casa e o cara está quebrado. Sim, sim. Porque a pessoa compra a ideia, por quê? Pô, é menos esforço. É mais fácil para mim. Então quando uma pessoa tende a usar medicamentos e não fazer o básico bem feito, não é que o medicamento não funcione, mas o medicamento só vai funcionar se você já estiver fazendo o básico. É igual tomar esteróide, tomar bomba. Ah, eu quero ficar forte. Cara, se tu não treina, não faz dieta e não teve algum resultado já sem nada, só vai se ferrar. Porque com esteróide, são duas possibilidades. E uma delas é certeza. O efeito colateral você vai ter, o resultado talvez não. E aí, velho? Se sem nada tu não consegue resultado, com o negócio tu não vai conseguir também. E isso é uma parada que a galera julga pra caralho, que fala tipo, ah, vê o cara com físico mais pá e tal, e fala, ah, mas tomou bomba, tomando bomba é fácil. Toma bomba e fica então. Não fica, mano. Cara, para pra mim, fisiculturista. Eu queria entrar na cabeça daqueles caras pra saber como é que eles conseguem se restringir de tanta coisa. E pra um negócio que não dá tanta grana pra eles de retorno, tá ligado? Então assim, pô, o cara deixa de transar com a esposa, o cara não bebe algo, o cara não vai pra balada. Eles só interagem com a galera dali do ciclo mesmo, pra não sair do foco. Então assim, eles têm uma mentalidade muito foda, velho. Imagina eu pegar essa mentalidade, esse gatilho e jogar pra ganhar dinheiro. Porra, sacou? Então assim, é muito foda. A bomba é pra chegar num nível que eles não chegariam sem ela. Pô, a gente que não toma nada, eu só quero sentar, não dobrar e tomar minha gelada, velho. Eu não quero subir no palco. Quem quer, tem que tomar mesmo, velho. E tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo certo. Agora, pro emagrecimento, não. Se você não faz nenhum básico direito, não vai ser o remédio que vai te ajudar. E tá tudo certo.